Odeio o avião, cara. Sério, toda vez que eu ia, quando eu era mais nova, eu ia para a escola, aí eu estava meio que acordando ainda, eu botava tipo, até daí passava o avião. Daí eu acordava. Fala, galera do Filter Brasil! Aqui quem está falando é a Bianca, e hoje eu vim participar do quadro Por Trás da Música, onde eu vou contar um pouquinho da minha música nova, Elis que Lutem, e também falar um pouco sobre a minha história. Então já se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos, e vamos para o vídeo! Então, meu nome é Bianca Zevedo Leal, eu tenho 19 anos, sou nascida e criada no interior do Rio de Janeiro, campus dos Goitacazes. Hoje eu moro na capital. Então, eu saí da minha cidade, né, lá do interior, com 16 para 17 anos, fui para o Rio de Janeiro para poder seguir carreira. E sozinha, né, sem ninguém, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, tentei até vender caipirinha na praia, gente, para sobreviver, enfim. Cara, falar sobre planos, sonhos, é bem difícil, assim, porque eu tenho muitos, muitos mesmo. Mas, eu acho que minha carreira internacional, né, eu acho que é o meu maior sonho, assim, profissional. Mas, eu acho que é um futuro bem mais distante, né. Primeiro eu tenho que fazer com que as pessoas do Brasil me conheçam mais, conheçam mais a Bianca, conheçam mais o meu trabalho, e depois eu vou pensar mais para fora. Eu já dei o meu primeiro passo, que foi o meu feat com a Emília, que é uma cantora lá da Argentina. Mas, futuramente, né, vamos ver, né, como que vai ser. Inspirações, eu tenho a minha mãe, a minha tia e a minha avó, que são mulheres super independentes, guerreiras. Sempre foram muito atrás do delas, sem depender de ninguém. Então, a minha inspiração de vida são elas. E minha inspiração musical, profissional, nossa, eu tenho muitos, mano. No Brasil, é a Anitta, porque essa mulher é muito inteligente, mano, e acho o trabalho dela incrível. Mas, de fora, eu tenho a Rihanna, que eu sou muito apaixonada. Nossa, mano, eu sou muito apaixonada. E eu me vejo muito nela, em tudo, sabe, na música, em tudo. Eu acho ela incrível e ela é, acho que é a minha maior inspiração musical. A minha música nova, Eles Que Lutem, ela foi escrita por um amigo meu, WK. E eu sempre truquei muita ideia com ele, né, sobre música. Porque, assim, eu também não gosto de, ah, só mandar música, assim. Ele é um compositor, ele trabalha com isso. Então, geralmente, ele sempre tá escrevendo. E eu troquei uma ideia com ele, né, e falei que eu queria música que exaltasse a mulher, que botasse a mulher pra cima. Porque, geralmente, a gente escuta muita música falando de coisas ruins sobre mulheres, sabe? E hoje em dia, ainda, a sociedade é bem machista. E a gente tenta lutar contra isso, né? Então, essa música foi mais pra eu poder botar as mulheres pra cima. Então, eu tive uma conversa com ele e ele trouxe exatamente tudo que eu queria. É isso. Sim, sim, é exatamente isso. É isso que eu quis trazer e que o WK trouxe, né, pra mim. E, cara, eu gosto muito de passar isso nas minhas músicas, sabe? Assim, se eu tenho voz pra poder falar sobre isso, então eu vou falar. Porque, hoje em dia, existem muitos casos de várias situações ruins, assim. Eu não vou nem falar porque são tantas coisas, mas todo mundo já sabe, né? De coisas que acontecem com mulheres e elas não têm voz pra falar nada. Então, eu acho que músicas assim, se ela escutar, faz com que ela se sinta poderosa, sabe? Eles que lutem, bebê, é isso, entendeu? E também que os homens escutem e também reconheçam o valor que uma mulher tem. Gente, nossa, mano, é difícil falar sobre a sensação. Ainda não consigo acreditar muito. Porque, assim, foi um baque pra mim, né? Eu dei uns gritos, uns pulos. Mas é muito louco, porque se eu parar pra pensar na minha vida, em tudo que aconteceu lá atrás, e me deparar com a minha cara e o meu nome na Billboard é... Eu não sei explicar, não tem como explicar a sensação, o meu sentimento. Só sei que eu tô muito feliz, mano. Tipo, muito feliz mesmo. E... É isso, eu não sei o que dizer, mano. É muito difícil falar sobre isso, é muito difícil. Quando eu olho pra trás e aí, como eu disse, né, me deparo com meu nome e meu rosto na Billboard, e eu olho pra trás e vejo como que foi muito difícil, sabe? Eu passei muita coisa. Que se eu ficar contando aqui, meu amor, a gente vai ficar até amanhã ou até depois de amanhã. Nossa, eu já cantei em cima de caixote de... Ah, aqueles caixotes de madeira, sabe? E fazer show em lugares super precários. Muita comunidade, inclusive eu amo. Mas já fiz muitos shows em lugares precários, em situações precárias. Show de graça, show de 50 reais. Show no chão. E aí, com várias pessoas me desanimando. Inclusive eu saí da minha cidade por isso, porque ninguém lá na minha cidade acreditava no meu trabalho. E... Ah, eu vou chorar. E aí... As únicas pessoas que tinham mesmo... Ah, eu vou chorar, não quero chorar. As únicas pessoas que estavam do meu lado eram praticamente a minha família, minha avó, principalmente. E eu tive que sair de lá, da minha cidade e fugir de lá e ir pra um outro lugar pra tentar ver, tentar que as pessoas de lá me vissem como uma artista, sabe? E é muito difícil, porque eu vivo longe deles. Eu moro no Rio, na capital, e eles lá no interior. Então, tipo, são cinco horas de viagem. É muito difícil, porque eu não consigo nem tempo pra poder vê-los. Mas se não fosse por eles, eu tenho que agradecer muito a eles pela força que eles me dão. Até pelo celular, por ligação. E do início também, entendeu? Principalmente a minha avó. Minha avó, ela sempre me apoiou e acreditou muito em mim na minha carreira. Então, eu tenho que agradecer muito a ela. E é isso, né? Eu tô chorando. Eu não queria chorar, porque eu sou forte, né? Mas... Tô chorando. Exclusive aqui no Filter Brasil. 2021, eu espero, espero muito, que seja um ano muito incrível. Eu tô preparando muitas coisas legais. Já tem coisas gravadas, inclusive. Feats com pessoas incríveis, incríveis que, pra ser bem sincera, até agora, nem eu tô acreditando que eu gravei com essas pessoas. Mas... Nossa, gente, tem muita coisa legal. Eu queria muito falar, porque eu sou bem fofoqueira, mas eu não posso, né? Porque senão vão arrancar o meu pescoço. Mas tem muita coisa legal e... Eu espero de coração que seja um ano onde a gente possa estar mais junto. Um ano onde... Eu sinto o calor da galera, dos fãs no show. Onde eu posso abraçar todo mundo. E... Levar minha música pra rua, né, gente? Pro show. E... Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de tudo que tá por vir. Eu acho que vai ser uma nova jornada da minha carreira, Bianca. E... É isso, né? Aguardem, que 2021 vai ser um ano muito incrível, se Deus quiser. E a gente vai rebolar muita raba na rua. Um sono, uma beça, tá bom? E é isso. Então, gente, esse foi o quadro de hoje por trás da música. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Filter Brasil, pelo convite. Amo vocês. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. E também não pode esquecer de ouvir a minha música nova, Eles Que Lutem. E o link tá aqui na descrição. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho